Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de como eu vou fazer pra arrumar uma blusa do Kaique. Ele comprou essa blusa, na verdade, eu achei muito bonita, né? Só que a blusa ficou grande nele. E aí da loja, ele foi, ligou, mostrou, gravou, mostrando pra mim a blusa, e aí comprou essa blusa e trouxe. Aí ele me deu essa grande missão que foi de tá arrumando essa blusa pra ele hoje. Vou pegar a máquina e vou tentar arrumar a blusa do Kaique. E aí eu resolvi gravar pra vocês, pra gente ver se realmente vai sair uma costura legal aqui. Então eu vou mostrar pra vocês, pessoal, né? O que eu vou precisar. Vou mostrar pra vocês ali. Eu vou pegar essa tesoura pra mim tá cortando a linha, né? Aí aqui, eu vou virar aqui pra me mostrar pra vocês a máquina, ó. Vou mudar aqui a posição, ó, a máquina. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou tá fazendo essa costura, né? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que eu não sou profissional, tá? E aí, que eu vou pegar a blusa, vou olhar aqui... Eu tô aqui na casa da minha irmã, que vai precisar experimentar pra ver se a blusa vai ficar legal, né? Então vamos lá. Agora vamos ver se a missão que o Kaique me deu, se eu vou conseguir. aqui, olha, eu... Eu vou ver aqui, gente, mais ou menos assim... Ó, aqui... Vamos ver o tamanho que eu acho que vai... Tem que falar muito cuidado com estragar, né, gente? Estragar a blusa do menino. E aí, vai falar, não... Poder passar a blusa, não passar a estragar. Pessoal, eu tô olhando aqui uma base... Mais ou menos de dois centímetros, né? Como eu falei pra vocês. Aí, pessoal, aqui... Eu já passei a primeira costura. Passei a primeira costura de um lado. Agora eu vou passar a costura do outro lado. Como vocês sabem, ele não tem hora pra dormir, né? Ele sempre fala pra mim, mãe, tô indo dormir agora. Quando ele acorda, ele faz a mesma coisa. Ele acorda e ele fala, bom dia, mãe. Pode ser a hora que for. Três horas da tarde, duas horas da tarde. Ele acorda e fala, bom dia, mãe. E aí, assim, que me dá notícias, assim, quando ele acorda. Então, quando ele acordar, eu vou ver com ele. Se ele pode estar vindo aqui. Porque ele tem muito trabalho pra fazer. Pra mim, não ser uma profissional. Por não ser uma profissional, ó. Tá vendo? Que a costura ficou boa, ó. Ficou boa. Tá vendo? Ó. Aí, vamos conversar um pouco. É o seguinte, pessoal. É... Agora eu vou guardar o Caíque acordar, né? Assim que ele acordar, que ele me der um oi, porque sempre ele me dá um oi quando acorda, aí eu volto aqui com vocês, pra mostrar pra vocês se a blusa ficou boa nele e o que que ele achou. Olá, pessoal. Olha aqui o Caíque. Salve, droga. É, agora ele vai experimentar a blusa. Vamos ver se essa blusa ficou boa, pra ver se eu faço um teste aí. Caíque, tira essa blusa de frio aí, né, filho? Essa? É claro. Não vou mostrar minha barriguinha. Ah, então eu te... Não vou mostrar minha barriguinha. O que que tem, menino? Não, não vou mostrar, não. Vamos ver se ficou boa. Bora abrir. Agora que essa blusa aqui é novinha, eu nunca usei. Claro. Vê aí se ficou... se ficou boa. Olha aí. Preparativo, é que tem outra por baixo, né? É. Ó, ficou bom. Ficou? Ficou bom. Da manga ficou boa. Ficou. Ficou da hora. Tirou aqui aquele... pelas asas de peixe. Aí se você quiser, eu posso apertar mais um pouco. Não, ficou bom. Ficou bom? Ó, bate em mão, meu irmão. Gostei. Ótimo. Olha, dá uma voltinha. Credo. Ficou bom, gostei. Sério mesmo. Agora é só colocar na calça, né? Porque o look não tá combinando, né? É, porque olha assim, gente, olha. É, pica-pau não vou. Tá uma baguncinha aqui, gente. Aqui fica legal com a calça jeans e de tênis. Cara, eu nunca tive uma camisa assim. Porque esse pano aqui, ele... Qual o nome desse pano? Ah, ele é um... Quando eu fui comprar, eu vi o nome lá. Falei, nossa, nunca tive. Vou levar. Esqueci o nome. Deixa eu ver aí. Ah, vê aí. Algodão com poliéster? Não, véi. Tem um nome específico pra esse pano aqui. Ah, sei. Ah, sei. Ah, é lã? Não, não é lã. É lã. Quando eu odeio o Cris lá, o Sul, tipo suéter. Ah, sim. Tipo o fã do suéter. Eu falei, nossa, legal. Gostei, véi. Agora eu entendi. Gostei. De verdade. Ó, gente, que gracinha. Ficou cair. A barriguinha dele que cede. Não, enfada. Então tá, dá tchau, foco. Tchau, gente. É nóis.